Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e hoje aqui no estúdio com a gente Penélope Martins. O nosso tema de hoje, a adolescência não é um mar de rosas. Quais são os caminhos para a construção de uma identidade fortalecida que respeite a diversidade? Já vou te perguntar isso daqui a pouquinho, só vou te falar um pouquinho sobre o seu currículo, que é enorme, né? Tem bastante coisa aqui. A Penélope é escritora, narradora de histórias e articuladora em projetos de fomento da palavra escrita e falada. Pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC Campinas, dedica-se à formação de novos leitores desde 2006, produzindo conteúdo para encontros presenciais e plataformas digitais. Entre as suas obras publicadas estão Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, de 2018, e Que Amores de Sons, 2018 também, ambos pela Editora do Brasil. Penélope, muito bem-vinda para o nosso estúdio. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer tê-la aqui. Eu só vou te corrigir numa coisinha. Opa! Porque a Editora do Brasil tem sido maravilhosa comigo, mas eles fizeram um livro por ano. Foi 2018 Minha Vida Não É Cor-de-Rosa, 2017 Que Amores de Sons, com um autor português que nós fizemos em conjunto, que tem o seu primeiro livro aqui, nessa casa, na Editora do Brasil, mas tem muitos livros lá em Portugal. Quais são os caminhos para a construção de uma identidade fortalecida que respeite a diversidade? Pois é, eu acredito que parte desse caminho, parte fundamental desse caminho, seja ter contato com a literatura. Eu acho que a literatura promove uma conversa íntima, sabe? É diferente de você conversar com o seu amigo ou com o seu familiar, você está conversando com você mesmo. E aí, naquela hora que você está conversando com você mesmo, você pode se despir de um monte de preconceitos, de inseguranças, porque ninguém está te ouvindo, você não está exposto, você e o livro ali naquele diálogo profundo. Então, eu acho que a literatura ajuda muitíssimo a construção de uma identidade forte, num processo de autoconhecimento. Então, o livro Minha Vida na Cor-de-Rosa, quando eu comecei a construir, eu pensava muito nisso, nesse diálogo contínuo que o leitor vai construindo com a narrativa de um livro. Você com você mesmo e um outro espectador. É, ou tantos outros que você vai reconhecendo. A gente sempre se reconhece na pele de um personagem ou de vários, a gente vai compondo. Se identifica mais com... A gente vai se identificando mais. E quando a gente está lendo, a gente vai tendo esse tempo. Acho que um tempo diferente do tempo que a gente vive os fatos, né? A gente tem um tempo mais prolongado. A gente vai pensando as coisas com mais parcimônia. E depois o livro fica, né? Você lê e depois você está ali sem o livro e você está... Poxa vida, li aquilo, mexeu com a minha cabeça, né? É uma informação que vem no outro da nossa cidade. Eu não sei, é para você assim? Sim. É, então eu acho que a literatura é um caminho fundamental para que a gente construa essa identidade de força, de autoconhecimento, mas também de reconhecimento do outro. Penélope, Minha Vida Não é Cor de Rosa. O título sugere uma dificuldade e ao mesmo tempo uma indicação do feminino. Foi, mãe? Foi intencional isso? Olha, o título Minha Vida na Cor de Rosa é um título que tem uma história de fundo, muito curiosa. Porque o meu nome é Penélope, então a minha vida inteira eu sofri um bullying com a Penélope Charmosa, né? Ai, você gosta de Cor de Rosa? Você veste Cor de Rosa? E eu sempre repudiei o Cor de Rosa porque eu não queria ser identificada com essa personagem, né? Eu era outra Penélope. Mas quando eu entreguei o romance, a minha intenção era que o livro se chamasse outra coisa, que eu não vou nem comentar. E foi o editorial, na verdade, que sugeriu... Olha a importância aí de fazer o livro em equipe. O editorial sugeriu Minha Vida na Cor de Rosa e a minha primeira reação foi... Ai, não! Cor de Rosa na capa do meu livro! Que coisa! Essa cor te perseguiu por muito tempo. Parece um karma, né? Mas hoje, logo depois do lançamento do livro, eu olhava para o título e eu pensava, gente, faz tanto sentido porque as mulheres são muito identificadas por essa cor e por uma pseudo-fragilidade que essa cor indica. Ai, é rosa, é tudo rosa, é florido, é delicado... Isso, essa palavra, essa palavra é tão dúbia, né? Delicado, porque é bom ser delicado, mas o delicado também, às vezes, é ser forte, é se colocar. Então, faz muito sentido para mim hoje olhar para a capa do meu livro e ver minha vida não é cor-de-rosa, porque, de fato, a vida das mulheres não é cor-de-rosa e a vida na adolescência, particularmente, não é nada cor-de-rosa, né? É bem desafiadora. São muitas as informações para se elaborar um livro como esse, né? Muito, muito. Esse livro tem muito da sua história também pessoal, não só na capa, né? No título, como também no conteúdo. Você já adivinhou, Fernando? Você é muito bom no que você faz, eu estou até com medo de te responder. Porque, quando eu comecei a escrever o livro, foi inevitável recordar histórias minhas, histórias da minha adolescência. Inclusive, no livro, eu dividi os capítulos sempre com o primeiro alguma coisa. O primeiro beijo, o primeiro fim, e aquilo é típico da nossa adolescência, né? É, porque das descobertas e dos primeiros, né? Dos primeiros, das primeiras vezes que a gente vai fazer as coisas. Eu passei a escrever o livro e foi inevitável eu entrar nas minhas histórias. E nas histórias de amigas minhas e nas histórias de amigos meus. Então, assim, se me perguntarem, é autobiográfico? Eu vou dizer assim, não é. Mas tem da sua história também no livro? Eu vou falar, inevitavelmente tem. Surgiu essa ideia dos primeiros, assim, veio uma coisa... Você pegou um pouco dessa sua experiência? Foi bem orgânico, vamos dizer assim. Eu parti, o começo do livro, eu parti de uma experiência traumática que a personagem sofre, mas eu queria dar uma cama, assim, por detrás, de como era a personalidade daquela personagem. Então, ela parte a partir da infância para entrar na adolescência. Ela vai contando um pouquinho da atmosfera, de como é a casa dela, de como ela se relaciona com as pessoas. E aí ela vai dando para o leitor e para a leitora os primeiros passos de como ela é e para onde ela está indo agora nesse movimento de vida, que é um movimento de ruptura com a infância e início de uma vida com mais autonomia, em que ela sai para ir sozinha para a escola, ela vai com as amigas visitar uma outra amiga, que é exatamente esse momento que a gente vive, né? De mais liberdade, mas também de mais exposição. A gente se expõe mais. E será que a gente está completamente preparado para se expor? O que que vem com isso? Então, minha vida na Códio Rosa, quando eu comecei, eu fui pensando muito nessas coisas miúdas. E aí os primeiros vieram naturalmente. Falei, poxa vida, é uma fase difícil mesmo, né? Porque a gente quer ficar com alguém. Aí a gente fala, como é que eu vou fazer isso? Foi o primeiro passo, né? Eu conto isso para os adolescentes, eles ficam loucos, eles ficam assim, ouvindo, porque eles falam, realmente, eu estou passando por isso, eu não sei, eu sou tímido. Esse livro, obviamente, é para todas as idades, mais direcionado para os adolescentes. É mais difícil escrever para esse público ou não? Ah, isso é culpa do meu editor, do Gil, porque eu achava que eu ia ficar muitos e muitos anos escrevendo para criança. Mas um dia ele me escreveu e falou para mim assim, olha, eu quero muito que você escreva para adolescente. E ele me provocou e eu falei assim, bom, vamos ver o que vai sair. E eu descobri que eu adoro escrever para adolescente. Mas eu tenho muitas respostas também de adultos que leram o livro e que adoraram, se identificaram, recuperaram memórias vividas e puderam ressignificar suas trajetórias. Então, assim, está sendo gostoso também essa primeira descoberta para mim. E esse feedback deles também, que lêem. Sim. E o que te falam, o que eles gostaram, com o que eles se identificaram. Sim. Eu estive em uma escola há pouco tempo, eu conversei com uma turma muito grande e a turma era composta de nonos anos, que é o último ano do Ensino Fundamental II, né? E de primeiros do médio. E aí eu comecei propondo para eles que eu ia ler um trechinho do livro. Eu comecei a ler, estavam aquela coisa assim ainda do mormorinho e tal. Aí daqui a pouco eles pararam, ficaram prestando atenção. Porque eu comecei a falar de amor e aí, olha só que interessante, né? Eles estão todos assim, aquela fase, um pouquinho rebelde. Aí eu começo a falar de amor, aí todo mundo vai abaixo dos ombros, assim, prestando atenção. E aí eu contei para eles uma história do livro em que a garota, ela passa o maior tempo paquerando um sujeito no ônibus, que ela não sabe quem é, que ela não tem ideia de como se aproximar dele. E ela percebe que ele também está interessado nela, mas que ele também é tímido. Então fica aquela coisa assim, meses. Até que um dia eles se encontram. Eles se encontram por acaso. E aí ela fica com aquele frio na barriga, né? Fala, e agora? O que vai acontecer? E aí ele toma um pouco as rédeas ali, vai se aproximando. E à medida que eu ia contando isso para os estudantes, eu via nos olhinhos deles, assim, um interesse de dizer assim, como é que eu faço isso também? Como é que eu tomo a iniciativa? As meninas ficaram muito interessadas no livro, mas um menino em particular pediu para falar comigo no final e disse assim, olha, eu queria ser igualzinho o Fred e ter muita coragem. É que legal. E ele, você vê que ele não leu, e o pouquinho que eu contei, aquilo estimulou ele de uma forma que eu fiquei encantada, assim, com o olhar dele, assim, de confiança. Acho que é esse o papel, né? A gente despertar confiança nas pessoas, despertar amor próprio. Acho que é esse o papel, né? Do livro, na mão do leitor, da leitora. Penélope, a presença das amizades são profundas durante o processo narrativo do livro, né? Amizades são muito importantes nessa fase da adolescência. Muitos sentimentos afloram e é recorrente o apoio que uma personagem oferece à outra. Qual a importância desse elemento para a narração dessa história? É fundamental. É fundamental. Embora exista uma personagem principal no livro, porque o livro é construído, meio que retoma uma forma, talvez, de diário, que ela vai contando o que se passou na vida dela e como ela lida com os acontecimentos, o papel das amizades para ela é fundamental para que ela possa ir compreendendo o que está acontecendo e transpondo as dificuldades. Mas também aparecem algumas questões de disputa, assim, sabe? Que são amigas ou amigos que ela gosta, pessoas que ela preza, mas que disputam um lugar ou disputam uma fala ou chegam até as vias de fato numa agressão, como é na vida real, né? A gente tem amigos, às vezes, que a gente vive episódios tristes, de ruptura, de briga, de desentendimento. Então, assim, as amizades no livro, elas aparecem com muita força, assim, com muita força, mas para o bem e para o mal, assim, testando realmente o que é se relacionar com as outras pessoas. O que é bem próximo da realidade, né? Muito. Tem muitos amigos nessa fase. Minha Vida na Cor de Rosa, eu acho que é um livro muito colado na realidade. Muito colado na realidade. Embora eu tenha construído com muitos momentos com o auxílio da poesia, retomando... Eu sou uma contadora de histórias, né? Eu faço narração de história. Então, no meio, ela lembra de histórias que a mãe contou, ela vai dando isso para o leitor. Então, tem uma linguagem poética que vai transitando na narrativa, mas ele é muito colado na realidade. Agora, Penélope, falando em realidade, a gente não pode deixar de falar da parte ruim da realidade, que é a violência, né? A violência está aí para todos nós. O livro tem um papel no combate à violência sofrida por mulheres e crianças. Há uma intenção no livro contribuir com informações nesse sentido? Quando o livro é de literatura, a gente fica sempre pensando assim, o livro é uma experiência literária, ele não é um manual de como se proceder, como fazer as coisas. Mas a vivência da personagem e como ela vai lidando com os acontecimentos, fatalmente vai identificar muita gente. E eu acho que aquilo que a gente falou no começo, essa conversa íntima entre quem está lendo e quem está sendo lido vai estabelecendo possíveis caminhos para que a gente possa sim combater um discurso abusivo, um assédio, uma violência de namorado contra namorada, que é mais comum, não que não possa uma namorada ser violenta também, né? Mas a gente sabe que os números são fatalmente mais agressivos contra as mulheres, né? Principalmente no Brasil. E há também uma questão que pega contra a violência sofrida pelas crianças e pelos adolescentes, justamente porque a adolescência é o começo da vida autônoma. Você se expõe, você sai sozinho, você pega o ônibus para ir para a escola, e aí você vai lidando com uma cidade, né? Com uma vila, seja lá onde você mora, com pessoas que não são da sua família. Não também que não aconteça violência familiar, porque a gente sabe o que acontece, mas você vai lidando com outros múltiplos fatores. Com o mundo real. Não é? Então, assim, tem um preparo dessa maturidade. Então, se você falasse para mim, quando você começou a escrever, você tinha em mente, olha, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo. Não. Mas a vida da personagem acaba transitando por esses lugares, e eu acho que quem está lendo vai se identificar, não tem como, porque ao menos conhece alguém que passou por aquilo. Vai saber como proceder numa situação parecida? Sim, sim, vai saber como proceder, ou vai ter uma ideia de como. Ou para quem falar? Exatamente. Acho que essa parte, Fernando, é fundamental. Não guardar, né? Então, assim, alguém que eu preciso confiar, como que eu vou contar esse tipo de coisa para alguém? Porque ela passa por isso no livro, né? A personagem passa, só para a gente situar, a personagem passa por uma situação de assédio, que um homem adulto a assedia. E ela está sozinha. E aí, naquele momento, ela não sabe se ela volta correndo para casa, se ela continua o caminho dela para ir para a escola. Aí, quando ela chega na escola, ela não sabe se ela conta para a amiga, se ela se envergonha, porque a vergonha é muito grande. Esse é um problema da estrutura machista, né? A gente fica com vergonha de ter sofrido o assédio. Vocês acham que a culpa foi dela por uma roupa, por uma atitude, por um lugar onde ela estava? Exatamente. E a gente escuta muito isso, não escuta? A gente escuta muito isso. Então, preparar, conversar sobre isso é fundamental. E o livro, eu acho que ele dá aquela conversa com liberdade para quem está lendo não se sentir olhado, sabe? Você está lendo ali um livro, Minha Vida na Corte Rosa, com uma capa dessa, toda singela. Ninguém está desconfiando que você está conversando sobre questões tão profundas, né? Então, não te expõe. Ele não te expõe. E aquilo está acontecendo por dentro ali. Então, eu acho muito bacana esse aspecto. Tem aquela capa de autoajuda evidente. Não é verdade? Ou uma coisa assim, olha, estou ensinando você como combater. Não, está ali, mas está sutil, mas está. Né? Está. Tem um trecho no seu livro que trata da briga entre as amigas. É uma parte aí bem movimentada. Aí que o Fernando vai me perguntar agora. Se você acredita que há elementos nessa cultura que contribuam para uma educação de meninas pautada na disputa? Ah, bastante. Eu acho que as meninas hoje, talvez, com sorte, estejam sofrendo influência de uma transformação por conta de uma palavra que eu não gosto muito, por causa da origem, mas de empoderamento feminino. Então, as redes sociais, a televisão, está todo mundo falando disso. Então, talvez as meninas hoje, elas estejam olhando para isso com uma possibilidade de construir amizades com sororidade. Vendo a outra amiga como uma parceira, não como alguém que disputa com ela um espaço. Mas, mesmo assim, a cobrança em cima do feminino é ser bonita, ser elegante, ser magra, ter o cabelo maravilhoso. Estar na moda. Né? É muito... Vamos reparar numa coisa. É muito comum a gente chegar perto de uma menina e falar, como ela é linda. E de um menino a gente falar, nossa, como ele é esperto. Estamos subconscientes. Não é? Está na estrutura social. A gente não chega primeiro numa menina e fala assim, nossa, como ela é esperta, como ela é levada, como ela é criativa. Não, a gente elogia sempre a aparência primeiro. Então, isso dispõe a viver em concorrência, né? Porque você é só a aparência. Então, tomara que nesse novo cenário de tanta informação e eles estão afoitos por informação, porque a nova geração recebe muita informação e eles são afoitos por informação, tomara que eles tenham uma vivência diferente da minha, da sua. Mas eu volto a dizer, a literatura tem um tempo diferente de um vídeo no YouTube. Não que o vídeo no YouTube não seja legal, eu acho um máximo. Mas a literatura tem um tempo diferente de conversa. Então, é fundamental que essa nova geração também tenha tempo de leitura, de silêncio, de pensar no que está sentindo. Até para poder absorver as informações. Exatamente. Se não é tudo muito rápido. Não criar angústia, né? Porque está tão comum hoje em dia, adolescentes ansiosos, angustiados. É verdade. Tanela, a principal personagem do seu livro não se limita a pensar coisas como uma garota entre as garotas. Ao contrário, ela se expõe, manifestando solidariedade ao garoto do bairro que também sofreu assédio, assim como ela. Mas depois disso, ela se envolve com a opinião dos meninos e tenta incluí-los no debate sobre feminismo. É um negócio aí diferente. Ousado. Ousado, no mínimo ousado. Em qual momento você acredita que a personagem percebe a importância de incluir todas as pessoas no debate? Olha, quando eu comecei, começo o livro, quando ela, eu começo escrevendo, mas ela vai ganhando a voz dela, o ponto de partida dela é a cozinha de casa. É o pai, a mãe, né? Tudo começa ali. Tudo começa ali pra ela. É como aquelas pessoas estão percebendo a vida dela, quem ela é naquele contexto. Ela ama essa mãe. E ela ama esse pai. A mãe é uma mulher. Mas o pai é um homem. Então, eu acho que o princípio dessa personagem, de querer juntar todo mundo no que ela está sentindo, é a própria família. Quando ela vai vivendo as experiências, que ela percebe que isso acontece com os garotos também, ela retoma esse amor que ela sente por pessoas de gênero diferente. Falar de feminismo entre mulheres é mais fácil, porque a gente sente o que é ser mulher. Então, a gente se junta e fala, poxa, isso não é justo, isso não pode ser, a gente não pode continuar procedendo dessa forma. Agora, quando a gente agrega, senta com homens e fala assim, olha, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Mas, poxa, a gente também percebe que vocês são educados pra não chorar. Isso deve ser terrível. Deve ser muito difícil. Você fala, não chora. O que é? Você é macho. Olha que expressão, né? É tenebrosa, aí o sujeito cresce, aí ele tem que, sei lá, quer estudar, quer entrar numa faculdade, aí não passa na faculdade que quer, ele não pode chorar, ele não pode se frustrar, ele não pode sentir dor. Não pode mostrar as emoções. Isso é muito doloroso e fatalmente isso vai desembocar no quê? Em algum tipo de violência contra si mesmo e, às vezes, a gente vê isso na sociedade contra o outro, contra a outra. Porque alguém tá sendo podado, né? Isso uma hora pode estourar. Isso vai pra fora, de alguma maneira, né? A gente vai pra si mesmo, a gente é violento contra nós mesmos, mas acaba resvalando em outras pessoas também, né? Verdade. Acho que a ousadia da personagem é a ousadia da autora. E tá inspirando muitas meninas, pelo visto. Tomara! E meninos. E meninos também, claro. Eu quero muito que os meninos leiam e que sintam que eles foram abraçados pela história, sabe? Que não é um livro pra menina, não. O papo com os autores de hoje traz ao nosso estúdio a escritora Penélope Martins. E o tema do programa de hoje é a adolescência não é um mar de rosas. Quais são os caminhos para a construção de uma identidade fortalecida que respeite a diversidade? Penélope, as histórias de amor do seu livro também passam. Primeiro pelo Fred, que embora rapidamente conta detalhes do começo ao fim para os leitores. Não tô contando nada aqui demais, né? Eu contei um pouquinho. Um pouquinho, só um pedacinho. É, um pouquinho. Vamos despertar a curiosidade. Mas depois com o Beto, algo fica suspenso no ar. Houve uma intenção de continuar a narrativa ou a falta de detalhes teve um propósito específico? A história com o Fred é uma história que tinha que ir até o fim, porque o Fred é o primeiro fim. É o momento em que ela quer dar um fim no namoro. Você já deu um fim no namoro, Fernando? Doeu? Mais no outro ou mais em você? Depende da situação. Dói nos dois, né? Dói nos dois. Dói nos dois. Tomar a decisão assim, eu vou terminar. Eu me lembro quando meu filho teve a primeira namorada, pediu a menina em namoro, e aí depois de, sei lá, pouquinho tempo ele falou, Ai, não era bem o que eu pensava. Aí eu falei, então, do jeito que você pediu, com a mesma delicadeza, com a mesma conversa, com o mesmo carinho, você vai ter que conversar com ela agora e propor um fim. E ele ficou assim, dias lutando contra aquilo. Então, eu já vivi isso como mãe. Eu já estou numa outra fase. Então, a história com o Fred, para a personagem, ela tinha que contar tudo para a leitura se completar num outro capítulo, que era o primeiro fim. E como aquele personagem, o Fred, ia continuar a vidinha dele. Agora, a história do Beto pega a protagonista num outro momento. E a gente não está falando o nome dela, porque o nome dela, ela só revela no final. Então, eu não vou contar. Ainda bem que não estava aqui, né? Não, ainda bem. Ainda bem que você não escapou. Mas a história do Beto é uma história mais complexa. Eu acho que ela está em amadurecimento. O livro termina e eles ainda estão namorando. Então, o que será que aconteceu depois? Não sei. Dá para esperar uma continuação aí da vida? Não sei, não sei. Quem sabe um dia. Mas eu acho que eu nem preciso continuar, né? Acho que os leitores, as leitoras, elas vão se identificar e vão continuando aí com as suas histórias amorosas. Ah, eu acho que aconteceu isso com os dois. Sei lá. O que foi para você o mais gratificante em escrever esse livro e conversar com as pessoas que te ajudaram a escrever e elaborar esse projeto? Qual foi a experiência mais gratificante? Ah, eu vivi já muitas experiências com esse livro, embora ele seja um livro novo. Acho que uma experiência forte para mim foi começar a escrever, ler as primeiras 30 páginas e chorar muito. E aí, depois que eu chorei muito, eu falei assim, agora eu vou escrever o resto bem. E foi assim que aconteceu. Então, eu acho que eu ressignifiquei muita coisa também que aconteceu comigo, que aconteceu perto de mim. Foi muito forte para mim. E uma segunda experiência muito impactante foi trabalhar colada na equipe que estava fazendo a edição do livro. Porque como era muito significativo para mim a história, quando eu depositei na mão do editor, eu tive que lançar mão da minha história para ele e para a equipe que trabalha com ele. Aí leram, devolveram e aí vamos conversar, muda aqui, muda ali. E confiar neles foi um exercício dentro da própria sistemática de pensamento que a personagem desenvolve no livro. Que é de amizade, que é de partilha. Então, foi muito coerente. Sabe? A experiência de fazer esse livro foi muito coerente com a própria história da personagem. Você viveu na prática tudo aquilo? Pois é. No fazer do livro, eu acho que a gente pôde viver um pouco do que é contribuir com o outro, dar sua opinião, mas respeitando. A gente pôde vivenciar isso com muita... com muita elegância, sabe? No relacionamento. Foi bonito. O que você tem a dizer para as pessoas que estão te assistindo, que estão vendo o seu livro pela primeira vez, o que elas podem esperar dessa obra? Eu acho que podem esperar um livro muito sensível, mas, embora eu acho que seja uma narrativa relativamente curta, mas o número de páginas nunca lida com a profundidade, né? Então, é um livro muito sensível, mas muito profundo. Do que eu tenho de retorno, de quem já lê um livro amoroso, sabe? Um livro que lida com questões impactantes, né? Como o assédio, mas que propõe também, eu acho que, soluções, propõe uma motivação interior, sabe? Para que a gente possa ver sempre uma luz no fim do túnel mesmo, para a gente perseguir com esperança os objetivos da gente. E, principalmente, nesse âmbito do autoconhecimento, né? De quem sou eu, quem é o outro. Poxa, a vida é difícil para mim certas coisas, então, provavelmente, também é difícil do lado de lá. Eu acho que o Minha Vida na Cor-de-Rosa, ele conversa muito com a vida de cada um, sabe? Tem muitos pontos que as pessoas podem se identificar. Fernanda, obrigada pelas entrevistas. Obrigada, Fernando, bispo, querido, obrigada. Grande prazer e sucesso, tá? Obrigada, muito obrigada. O Papo com os Autores fica por aqui. Tem dúvidas, questionamentos? Entre em contato com a gente nas redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Até.